Marina, eu tô começando com mais uma receita rápida, fácil, gostosa e saudável. É hoje com minha comadre, Cris Couto. Vamos fazer, olha, um brigadeiro de damasco sem leite condensado, sem açúcar e sem chocolate. Uau, vegano ainda por cima. Oba! Isso aqui é uma obra, tá, gente? É, aliás, a obra é lá, mas parece que é ali. Parece que é em cima. Então a gente vai, hoje vai marinando com obra. Nossa, Cris, eu pensei, mas como é que eu vou apresentar a Cris? Minha, né, amiga de muito tempo, minha comadre, ex-colega da MTV e agora atriz do Quero Ter um Milhão de Amigos. São muitos predicados. Está com uma peça em cartaz, a gente tem que aproveitar e já falar, fazer todas as propagandas. Ah, isso aí. A peça é o camareiro. Ah, tá muito legal. Aliás, você tem que ver, né, Márcia? Sim. Está muito bacana. Peça com o Tacísio Meira, querido, um querido. E as pessoas ficam muito emocionadas de ver o Tacísio no palco, ao vivo, sabe? É o Tacizão, gente. É o Tacizão. Escuta, Chico Aguieri e Cris Couto estão no grande elenco de Quero Ter um Milhão de Amigos, que estreou na Warner, vamos fazer propaganda. Estreou, está rolando já, né, nessas alturas do campeonato. Sim. É porque a gente grava, né, gente? Não é ao vivo esse programa. Ih, será que eu falei alguma coisa que eu não devia? Rá. Você vai ter mais de um ao vivo um dia. Vá na série, né, gente? Quero Ter um Milhão de Amigos, esse aqui é o oficial do metal. Gente, Quero Ter é uma série, uma sitcom, muito humor, um universo meio geek, internet. Está passando na Warner toda quinta, tem umas reprises em outros horários. O ritmo, o tempo é tão legal e eu faço a mãe dos dois meninos. Para mim foi uma delícia trabalhar, conhecer essa galerinha. Eu vou contar agora para vocês nos ensaios, os meninos falam assim, não, a gente tem que fazer leitura com a Cris, porque é a Cris que ri, e ela faz muita falta quando ela não vem, porque daí ninguém, aquelas risadas dela, a gente precisa daquilo. Não é que não sabe se está indo no caminho certo. Eu tenho riso frouxo. Muito, era a nossa melhor, nossa melhor leitora. Bom, Mar, o que você preparou para mim aqui no Marinhando? Não, você vai preparar para nós. Bom, vamos agora... Você tem que fazer isso, explica, por favor. Faça questão, você explica. A intimidade, Cris, com a cozinha, chega a ser exatamente uma relação de amor, né? Praticamente zero. Praticamente zero. A Maria está só rindo lá atrás. Eu peguei essa receita na nossa amiga, em internet, até imprimi. site Maracujana, várias dicas legais. E aí eu acho muita graça quando as pessoas falam, enfim, de uma coisa que não é aquela coisa. Por exemplo, hambúrguer de quinoa, que nós já fizemos aqui, ou pão de queijo sem queijo. Então, hoje vai ser mais uma dessas. É um brigadeiro de damasco, sem chocolate e sem leite condensado. É um brigadeiro vegano. Gente, ele é vegano, ele é saudável, ele não tem açúcar, na verdade. Ou seja, ele tem, como diz o PC Siqueira, ele tem tanto de brigadeiro quanto uma cadeira, no caso. Mas a gente vai chamar de brigadeiro porque a gente gosta. A gente pode. A gente pode. É assim, são 100 gramas de amêndoas. 100 gramas de damasco. A amêndoa, a gente tem que triturar. Ficou assim, ó. Adicione coco ralado e damasco cortado em pedaços menores. Essa é a minha parte. Isso você vai fazer, ó. Cortado em pedaços menores comparados com o quê? Menores do que a sua imaginação. Não sei. Qual seria? Mas a bicha, a minha imaginação é bem grande. 5 colheres de sopa de coco ralado. Olha, sempre assim. Não vai no olho, hein, galera. Vou botar 3 colheres. Olha a colher de sopa aqui. Eu vou jogando aqui e a gente vai vendo, entendeu? A consistência que vai ficar aí. Exato. Chico, fala mais da série, Chico. Ah, gente, a série é... Show de bola, como te viu a Lúcia. Ah, Lúcia. A gente se divertiu muito, pelo menos, né? Nossa. A Marina faz uma participação, inclusive. Marina, é. Só que é só no episódio... Ah, no episódio 3, não é tão pra... Não demora tanto. É logo, deve ser essa semana a participação da Marina. Eu era apaixonada pelo pai do Chico. Apaixonada, assim. De eu ver a novela e falava... Ai, meu Deus, como ele é lindo, como ele é lindo, como ele é lindo. Quando eu descobri que o Chico era filho dele, quase surtei. E aí, o que me acontece? Me faz um episódio em que eu vou contracenar com o Paulo. Falei, nossa. Foi demais também. Ó, vou voltar pra receita. Só uma coisinha. Vamos lá. Além disso aqui... Uma colher de sopa de suco de limão. Amado. Limão, bota tudo. Ah, limão é gostoso demais. Nem acho. Uma colher e meia de chá de canela. Tá bom. Quem não sabe disso, aprenda agora. Sal, por incrível que pareça, realça o doce. Eu tô achando o poder de abstração aqui forte, mas eu tô confiando. Eu sempre confio no Marina. Eu sempre confio no Marina. Eu sempre confio no Marina. Eu vim lá duvidando desse prato. Dei melhor do que eu esperava. Não, duvidando? Mas nunca. Melada de cana. Melada de cana. Eu gosto desse. Você é um pouquinho mais generosa. Vamos ver o Chico como ele vai nas bolinhas. O Chico não é muito bom de fazer bolinhas não, viu? Né? Eu tô ouvindo falar de mim aí. Tá ótimo. Imagina, Chico. O que é isso? Vai ser o melhor fazedor de bolinhas ao oeste do Mississipi. Bem longe daqui, gente. Nem tem como verificar, né? Olha, isso aqui é uma esfera perfeita. É hora de provar. Maricota vai provar com a gente? Ó, já foi direto no grandão. É, Maricota. É isso aí. Vamos ver se ela gosta. Ai, meu Deus. Que tensão. Olha. Chico, vem provar também. Vamos ver. Eu vou pegar essa pequenininha aqui. Vamos ver. Eu também vou pegar um pequenininho. É bom? É bom, gostei. Hum, gostei. Olha, Mar, não tem açúcar, não tem descondensado, não tem chocolate e é uma delícia. É verdade. É bom, né? É bom. Gente, rolou isso ali. Rolou. Não é incrível? É gostoso. A gente vai continuar chamando de brigadeiro, ainda que ele não tenha nada de brigadeiro. Eu e o Chico já vamos para o ciclo. Equipe, corre, senão vai sobrar. É, pode só isso, senão vai acabar. Vamos comer. É verdade. Vem, Lúcia. É, pode só isso. Eu, 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 eu. Eu, eu, eu. Eu, eu.